Eu só vou contratar o jogador que eu, Leila Pereira, juntamente com a nossa comissão técnica, entendermos ser o melhor jogador para aquela posição. Não vamos fazer aposta, Robson. Aposta eu faço com meus meninos da base. Mas essa resposta é ótima. Só vai contratar o melhor. Em outras palavras, vamos contratar o melhor. Se não tem esse melhor, a torcida tem que esperar. Exatamente, exatamente. É isso. Ou vai buscar a base. Exatamente. Não, não, não vou buscar. Eu não vou fazer apostas como fizemos no passado, entendeu? Vamos ver aposta. O que eu digo é, vamos ver. Pode dar certo ou não pode dar. Naquele momento que nós contratarmos, entendeu? Realmente, a presidente tem que achar que é a melhor opção, o técnico e o diretor de futebol. Os três. Se os três não entenderem da mesma forma, o jogador não.